O intérprete do pastor Ingolf vai ser Pastor Eglai Almeida O pastor Eglai é pastor O pastor presidente da Assembleia de Deus Na cidade de São Francisco Na Califórnia Eu quero que você receba por favor Com alegria, com glória a Deus E uma salva de pães para Jesus Pastor Ingolf Pastor Eglai Almeida Bem-vindo Obrigado Pai em nome de Jesus Cristo Por Jesus Em Jesus E a nova vida Por seu reino E pela tua palavra Por favor Espírito Santo Ajude-nos A falar e a ouvir Para tua glória Amém Amém Podem sentar por favor Quando nós sentamos juntos Como a Secretaria de Pentecostal Para que falássemos hoje Sobre como crescer no ministério Através da cura E eu falei pra ele Ok, eu faço Eu posso fazer isto E meses depois Quando eu recebi E meses depois Quando eu recebi o papel Eu vi que a palavra Cura Não estava ali mais E eu me pedi Pode você mudar A palavra E eu falei pra ele Não, agora já é muito tarde Mas então agora O meu tópico é tão somente Crescendo no ministério E assim o Senhor Me dirigiu A outra direção E agora eu tenho entendido O porquê desse mal entendido Eu quero levar vocês Então agora Numa viagem E é uma viagem do coração A mensagem é simples Mas necessitamos Nos concentrar Para podermos entender Vamos abrir então O Novo Testamento No livro de Lucas O capítulo de número 3 E o versículo de número 16 ao 18 Lucas capítulo 3 Do versículo 16 ao 18 John answered them all I baptized you Within water But one more powerful Than I will come He will baptize you With the Holy Spirit And with fire For us as Europeans We normally expect By this topic How to grow in the ministry 10 or 20 points So I don't want to bring you so many points I only want to bring you one point Mas eu não quero trazer muitos pontos Para você nesta tarde Eu quero trazer Tão somente um ponto Primeiro eu quero lhes dizer Que crescendo no ministério É em primeiro lugar Uma meta espiritual And I will follow this E eu vou seguir isto The different statistic Matters Who are necessary As diferentes estatísticas Que são necessárias Have to come under the word Without Jesus We can't do nothing Tem que estar Que sem Jesus Nós não podemos fazer nada Quando nós lemos esta profecia De João Batista Ele nos fala sobre o batismo Com o Espírito Santo Geralmente nós paramos e dizemos Nós somos batizados Com o Espírito Santo Mas a promessa E a profecia Que veio através de João Batista Inclui um outro ponto Não é tão somente ser batizado No Espírito Santo É batizado também com fogo Quando nós falamos sobre o batismo Com o Espírito Santo Nós pensamos nestes resultados Que o amor de Deus É derramado em nossos corações Através do Espírito Santo Romanos capítulo 5 Versículo 5 E aí podemos louvar a Deus Em novas línguas Atos 2 versículo 4 E aí podemos servir ao Senhor Através dos frutos Do Espírito E aí vamos poder Através dos dons espirituais Operar através dos milagros E sinais e maravilhas E também vamos poder Falar palavras proféticas Mas veja outro aspecto comigo Quando nós lemos em 1 Coríntios capítulo 13 Do versículo 1 ao versículo 2 Se eu falo em línguas humanas Ou angélicas Mas se eu não tenho amor Eu sou como um som que retine Se eu tenho o dom da profecia E se eu tenho o dom da profecia E se eu conhecer todos os mistérios E se eu conhecer todos os mistérios E conhecimentos E se eu tiver fé Tamanha que possa transportar montes Se não tiver amor Nada serei Ainda que eu distribuya Todos os meus bens Entre os pobres E ainda que entregue O meu próprio corpo Para ser queimado Se não tiver amor Nada disso me aproveitará Algumas palavras pessoais Eu me tornei cristão Quando eu tinha a idade de 10 anos Eu fui batizado com o Espírito Santo Quando eu tinha a idade de 11 anos Eu comecei a pregar e pastorear Uma igreja Quando eu tinha a idade de 24 anos Eu já tinha o dom de profecia E eu trabalhei duro Com 28 pessoas Por 4 anos Eu visitei todas as casas E todos os apartamentos Na nossa pequena vila Tocando nas portas deles Convidando eles para vir ao culto E não tive nenhum resultado espiritual Para encurtar Um dia minha esposa Veio ao meu escritório E me deu um beijo E me fez uma pergunta É a razão por causa Da igreja não estar crescendo Talvez a razão esteja em você mesmo E ela me deu outro beijo E se foi Ninguém poderia me falar isto Porque eu estava 4 anos muito ocupado Visitando 4 mil pessoas na nossa vila Dando o meu melhor Realmente eu tinha dado o meu melhor E agora vem ela com essa pergunta Talvez você é a razão Por que a igreja não cresce E eu sei que o Senhor estava falando comigo Através da minha esposa E eu parei por metade de um ano Para ler a palavra de Deus Pessoalmente só Não somente para encontrar pregações Mas para que o Senhor falasse comigo E eu comecei a encontrar Respostas muito interessantes Como você pode crer Se você recebe louvor dos outros? João 4 e versículo 44 E eu entendi por mim mesmo Quando eu estava pregando para o povo Quando eu estava pregando para o povo Eu estava muito interessado em escutar algo deles Que me favorecesse Que desse louvor a mim E eu vejo que algo em mim Hinderou que a face As possibilidades de Jesus Cristo Estavam em mim E eu É como que eu estava pensando Que alguma coisa Ia mover através de mim Até eu mesmo Não entendia As minhas críticas Mas lendo a palavra de Deus Porque se nós não amamos os nossos irmãos A quem nós vemos Nós não podemos amar a Deus A quem nós não vemos Em 1 João capítulo 4 e versículo 20 Então eu entendi que alguma coisa dentro de mim Na minha vida No meu ministério Não estava trabalhando Funcionando E aí eu cheguei a essa profecia de João Aonde nós já temos lido Lucas 3,16 Eu batizo você em água Mas um mais poderoso do que eu vai vir Ele vai batizar você com o Espírito Santo E com fogo É muito interessante isto E mais tarde nós vamos ver isto Que João não explicava Acerca do batismo com o Espírito Santo Ele somente explica depois Em alguns versículos Sobre o batismo com fogo E eu estava tão interessado agora Por isto O que é que é isto Do fogo de Deus Como que esse fogo de Deus Vai trabalhar me batizando A mim também E eu nunca tinha pedido por isto Eu sei que eu tinha pedido a Ele Para me batizar com o Seu Espírito Santo E eu orei quatro noites por isto Eu tinha tão somente onze anos E eu recebi E eu louvei a Deus por isto E graças a Deus que ainda isto está em mim E eu falei em novas línguas Mas eu já tinha perguntado a Ele Para me batizar com fogo Então eu comecei a estudar Sobre o fogo de Deus E eu fiz isto por metade de um ano E eu vou te dar tão somente alguns poucos resultados Desse estudo Primeira vez que eu encontrei uma escritura sobre o fogo de Deus Foi em Gênesis capítulo 15 versículo 17 a 18 Sobre o companheirismo entre Deus e Abraão E Deus e Abraão fizeram um pacto E este pacto tinha que vir através do fogo E eu li sobre o cordeiro Que passava no meio destes dois passos E eu entendi Que o fogo de Deus Trabalha junto com o sacrifício Segure este ponto aí Outra vez O fogo de Deus Trabalha junto com o sacrifício E eu encontrei outra palavra de Deus Na Bíblia Gênesis capítulo 19 E o versículo 24 E assim O Senhor fez chover Sobre Sodoma e Gomorra Fogos Pedras E fogo Do Senhor Que veio dos céus E então eu me Eu entendi Que o fogo de Deus Vem sobre os humanos E também aqui não tinha sacrifício E matou algumas pessoas Você tem agora o segundo ponto Fogo que pode te matar Então agora por que que eu vou pedir fogo de Deus sobre a minha vida Se o fogo pode me matar Então eu estava agora já com muito cuidado no meu estudo Eu encontrei um terceiro versículo No livro de Êxodo capítulo 3 Começando no versículo 2 E o anjo do Senhor apareceu para ele Através Em chamas de fogo Na Chamas de fogo No Chamas de fogo What were you miss? Bush Bush? A tree Na Na árvore Like a tree Moses saw that The bush was on the fire And did not burn up A sarça estava queimando em fogo E não se consumia So Moisés pensou I will go over And see the strange sight Eu vou lá e vou ver esse estranho Essa coisa estranha Por que que a sarça não se queima? Fogo de Deus Numa sarça No deserto da Judéia Vocês entendem, lá é muito seco Somente dois dias no ano é que chove Se fogo vem em cima de uma árvore Queima em minutos E destrói completamente Mas esta planta não se queimava E eu entendi o porquê Porque o Senhor falou para Moisés Tire as sandálias dos seus pés Porque aquilo Porque isso não tem nada a ver com a vida Porque isto aqui é um lugar santo Assim, quando estamos no lugar santo O fogo de Deus não vai queimar Esse foi o ponto que eu entendi Eu encontrei outro No livro de Levíticos O capítulo de número 10 O versículo 1 Aron Sanadab And Abihu Took their censers Put fire in them And added incense And they offered Unauthorized fire Before the Lord Contrary to his command Nabade e Abihu Filhos de Arão Tomaram cada um O seu incensário E puseram neles fogo E sobre este incenso E trouxeram fogo estranho Perante a face do Senhor O que lhes não ordenara Assim, fogo veio de diante do Senhor E consumiu a eles E morreram perante o Senhor Eu fiquei chocado com isto Dois homens jovens Vindo de uma família De uma chamada santa O pai era um grande sacerdote E eles tinham aceitado Chamado de serem sacerdotes E eles aprenderam Durante muitos anos Como ser um sacerdote E eles receberam A sua dedicação A sua ordenação Eles tinham a sua roupa De sacerdote E eles começaram A servir a Deus E eles vão agora Para este lugar santo Em muitas coisas Que eles estavam fazendo certo Eles desejavam Tão somente glorificar A Deus através dos sacrifícios Mas eles fizeram Tão somente Uma coisa errada Eles não tiraram O fogo do Deus Santo Para isto Eles tiraram O seu próprio fogo E através disto Eles morreram Eu fiquei chocado Deus Como você pode matar Duas pessoas Tão simpáticas Como você pode ferir Aqueles que estavam Te servindo No teu caminho E eu entendi O fogo errado É uma motivação Errada Eu entendi claramente Que você serve a Deus É uma coisa boa Servir a Deus Mas fazê-lo com a motivação Errada Vai matar O seu ministério Não vai permitir Que o seu ministério Cresça Não vai haver resultados Mas quando você faz O seu ministério Não vai crescer Erradamente O seu ministério Não vai funcionar E eu fui tocado Por isso Primeiro eu agradeço Que eu vivo No tempo do Novo Testamento E eu penso Em todos os cristãos Em volta de mim Que servem a Deus Para o seu próprio louvor A sua própria glória Para receber glória Do povo Se fossem no tempo Do Velho Testamento Normalmente Eles morreriam Mas graças a Deus Pelo novo pacto Nós não morremos Fisicamente Como esses filhos De Arão Morreram Mas morremos Nos resultados E no nosso trabalho Para Deus Trabalhar para Deus Com o fogo estranho Com a motivação Errada Só vai ter um só resultado Nada 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 Como você pode crer em você Se você está buscando glória Para você mesmo Sem fé A palavra de Deus nos diz Que não podemos fazer nada Então eu entendi Deus Guie-me Mostre-me mais Então Moisés Disse para Arão Isto é o que o Senhor falou Em meio daqueles que se aproximaram De mim Eu vou mostrar a mim mesmo Como um santo Em meio de todos os povos Eu vou ser honrado Assim nós podemos ver Que os filhos de Arão Na realidade Não honraram a Deus Eles se sentiam bem Eles se sentiam bem Sobre a posição Que eles tinham Eles se sentiam bem Sobre a posição Eles se sentiam bem Pela forma De servir a Deus Assim o fogo estranho Não tinha vida Para eles Vamos para o segundo ponto E o último Pense sobre Elias Primeiro reis Capítulo de número Dezoito Você pode ler Do versículo de número Vinte e quatro Então invocai o nome De vosso Deus E eu invocarei O nome do Senhor E há de ser que O Deus que responder Por fogo Esse é que é Deus E todo o povo Respondeu e disse É boa esta palavra Assim o que nós podemos Ler aqui é Elias disse Vamos então provar Quem é o Deus Que vive O Deus que manda fogo Do céu Em cima do sacrifício Esse é o Deus Verdadeiro E o nosso Deus É um Deus vivente Ele mandou fogo Quando Elias Pediu sobre o sacrifício Então eu entendi Fogo de Deus Sacrifício Aí eu fui para o Novo Testamento E eu li no Romanos capítulo 12 Apresentando as vossas vidas Como um sacrifício vivo Diante de Deus Você lê no versículo 2 Apresente a sua vida Como um sacrifício Verdadeiro A Deus Nós pensamos que nós temos um só santo sacrifício Jesus na cruz do Calvário Mas você tem que pensar diferente Entre a oferta do Filho de Deus Que Ele nos deu Para ser o nosso Salvador Na posição de que veio Para perdoar os pecados E o Ministério do Novo Nascimento Em ser cristão Mas nós também aqui somos desafiados A apresentar-nos como sacrifício vivo Diante de Deus Agora que nós podemos entender um pouco mais Sobre o fogo de Deus Aí nós vamos para Lucas O capítulo de número 3 E podemos pensar agora um pouco mais Sobre este batismo com o fogo E entender essa escritura Que Jesus vai nos batizar com o Espírito Santo E fogo Ontem pela noite Nós vimos esta água saindo E fogo São dois elementos diferentes Água E fogo Nós temos aqui dois elementos diferentes O derramamento do Espírito Santo E o derramamento do fogo Tem uma diferença Esta é a razão Que João Batista começou a explicar esta profecia E ele se concentrou no resultado do fogo de Deus E trazendo um exemplo de fazendeiros O versículo de número 17 A sua pá Ele a tem na mão Para limpar completamente a sua eira E recolher o trigo no celeiro E recolher o trigo no celeiro Recolher o trigo no seu celeiro Porém queimará a palha Em fogo inextinguível Então este é um exemplo normal Este é um exemplo normal De um trabalhador De uma fazenda Talvez você não saiba como Naquela época Naquele tempo Eles podiam fazer A colheta E eles faziam Então somente com a mão Traziam junto Traziam para o celeiro E começavam a bater Para tirar os grãos E eles pegavam o resto Aqui só tinham os grãos Não somente milhos Grãos Até algumas palhinhas Algumas coisinhas Isso é muito importante Este ponto E como você pode fazer a diferença Entre um e o outro Quando você junta todos Para preparar pão E você vai ver Parece pão Cheira como um pão Mas quando você come Não é um pão na realidade bom É um pouco amargoso Por causa destas folhinhas Dessas palhinhas Então os fazendeiros Eles tinham um truque Eles tinham um garfo E eles jogavam aquilo no ar E o vento Então tirava aquelas palhas E os grãos mais grossos Caíam no chão Isso é um truque bom E o resto das palhas Eram queimadas Não somente com fogo normal Aí nós lemos aí Com fogo inextinguível Normalmente você queima com fogo normal Mas isso é um fogo inextinguível Então é um fogo santo É um fogo de Deus O que que nós podemos fazer com isso agora Para as nossas vidas Nós necessitamos do fogo de Deus Para tirar as nossas palhas E quando nós estamos olhando Tão somente para a nossa glória Própria glória E olhando Então nos vemos Como que estamos em uma boa posição Esta palha na sua vida Vai impedir que você cresça no ministério Eu quero trazer um exemplo Eu entendo Eu tenho preparado as minhas mensagens Com antecedência de dois dias Eu tento dar o meu melhor E quando eu prego o meu sermão Essa mensagem Parece como um pão Ela cheira como um pão Mas quando você come esta mensagem Que parece com um pão Ela é amarga Assim, pessoas e pessoas Vão se afastando Da minha pregação Pelo menos eu tive Três visitantes na minha igreja E Deus então me deu um entendimento Por mais que você faça e se prepare Por mais que você estude Com palha Você nunca vai poder ter bons resultados E eu perguntei a Deus Então o que eu posso Perguntei a Deus Perpeça pelo meu fogo O fogo inextinguível Que vai queimar suas palhas E depois desse processo Você nunca mais vai procurar pela sua glória E por honra sua própria Então eu entendi Estava tão claro Estava tão claro agora Eu falei para Deus Eu vou fazer isto Eu dobrei os meus joelhos E eu dobrei os meus joelhos E eu disse para o Senhor Senhor eu me lembro Eu dobrei os meus joelhos Quando eu te pedi Para que você me batizasse Com o Espírito Santo E depois de um tempo de oração E depois de um tempo de oração Você me batizou Com o Espírito Santo Eu vou fazer agora o mesmo E eu quero que tu me batize agora Com o teu fogo Faça com a minha vida Aquilo que você quiser Faça com a minha vida Tudo que você tem planejado Se eu morrer, eu morro Mas eu quero ser diferente Eu não posso te servir Sem os teus resultados Eu não quero olhar mais Para receber glória para mim mesmo Mas eu não posso me mudar Eu não posso me fazer santo Mas você pode me fazer santo Através do seu fogo E quando o seu fogo está na minha vida Eu vou ser como uma sarça ardente E eu não vou me queimar Eu vou viver Então eu fiz a oração Uma oração muito silenciosa Porque eu estava de frente de uma nova experiência que eu nunca tive E eu orei Senhor Jesus Cristo Eu tenho lido em tua palavra Que você prometeu Me batizar com o Espírito Santo Muito obrigado porque você já fez isso Agora eu te peço Agora eu te peço Batize-me no teu fogo Por favor Eu estou pronto para isto E eu disse amém E eu disse amém Foi somente isto Somente uma oração Não tive revelação Não tive revelações Não teve céu aberto Não tive sentimentos Eu me levantei E continuei com o meu dia de trabalho Eu tinha dado a ele a minha permissão para ele fazer comigo E isto foi um momento muito importante Tomou mais ou menos dois a três meses De três a quatro meses Nenhuma mudança Nenhuma experiência de fogo Eu sempre continuei com meus estudos da Bíblia Três pessoas escutando E depois de cinco minutos eu me senti fraco Eu tinha vinte e oito anos de idade Eu nunca estive enfermo na minha vida Tinha uma boa saúde Mas eu me senti fraco Eu dei a minha Bíblia para um dos presbíteros que estava ali Eu não tenho poder para o meu sermão Por favor termina aí o culto E eu me sentei e fui para o templo E eu me deitei ali no chão E aí o poder começou a vir Eu pensei, eu vou morrer Meu coração estava batendo muito forte E eu comecei a sentir todo o meu corpo vibrando E eu fiquei ali caído, deitado no chão por umas três horas O presbítero terminou o estudo bíblico E eles foram embora da igreja E depois de meia noite minha esposa veio e me encontrou Chamando um doutor E o doutor veio e me chequeou E não encontrou nada errado em mim E naquele momento eu sabia O fogo de Deus está na minha vida Alguma coisa está queimando lá dentro Alguma coisa está queimando Então aí terminava cinco anos de um período de fraqueza Em todo trabalho espiritual Eu não podia orar por horas Só alguns poucos minutos Minhas pregações Eram máximo cinco, seis minutos E aí eu tinha que ir para casa Eu já não podia mais visitar as pessoas Eu estava vivendo como João Batista no meio dos matos Nos campos, sozinho Sozinho Eu não era digno do meu salário do que eu estava trabalhando Porque eu não estava fazendo como antes Quando eu terminei o meu primeiro sermão Depois de cinco minutos eu somente fiz a primeira parte do sermão E eu me sentia fraco e ia embora para casa E depois a minha esposa vinha para casa E ela dizia Uma pessoa hoje aceitou a Jesus como salvador E eu disse Como isso pode ser? Eu só preguei o começo do sermão Eu não sei Ele se arrependeu E aceitou a Jesus Mas para fazer uma história curta Cinco anos Pregando Estão somente cinco minutos E um pastor Que vivia andando Estão somente pelos matos Pelos campos Não sei por que a igreja não me despediu Não me colocou para fora Minhas esposas Minhas esposas têm uma simples declaração Para isso Uma simples resposta Para isso E eu só tenho uma simples resposta Para isso Desde que nossos pastores Tiveram somente uma resposta Para isso Como o pastor Está com essa condição Depois que ele ficou nessa condição A igreja começou a crescer Por isso que eles não me colocaram para fora Não mais honra para mim Eu me sentia envergonhado Da minha fraqueza Quando eu estava junto com a minha esposa Meus filhos Eu me sentia completamente bom Saudável Mas quando eu comecei a servir a Deus E orar Orar Falar com as pessoas Aconselhar Estudar a Bíblia Estudar a Bíblia Mas minha saúde Era como que estava para baixo Mas de repente veio E de repente Essa situação desaparecia Você não pode acreditar Mas nesses cinco anos Eu pedi a outros pastores Ministros Para orar por mim Por cura Até o pastor que vai pregar Amanhã à noite Reinaldo Banco Orou por mim Orou por mim Mas não houve nenhum resultado Cinco anos Eu entendo Eu tinha que fazer Era com Deus Ele me formou E eu vou seguir a Ele E numa reunião De sábado Pela noite Deus me falou antes Informe a igreja Por favor Que amanhã Você vai estar Completamente bem O tempo É terminado E eu me acordei Na outra manhã E eu me senti Como um Fortemente poderoso E eu vim para o culto E eu disse Você cantou E orou Nos últimos cinco anos Tanto muito Porque minha pregação Foi apenas cinco minutos Vocês têm dito E têm orado E têm falado muito Que durante esses cinco anos Minha pregação Tem sido tão somente Cinco minutos Mas hoje nós vamos fazer Uma mudança Vai ser um cântico Uma oração E eu vou pregar E eu preguei Uma hora e meia E os céus se abriram E assim estamos Por trinta anos Céus abertos Fogo no meu coração Cem por cento Honra para Deus Porque tudo que acontece Vem dele Vamos ficar de pé Por favor Eu tenho que seguir o tempo Mas eu quero Que tenhamos Um momento de oração Pai eu te agradeço Por Jesus Cristo E pelo teu Santo reinado Tu é santo E tu pode nos fazer santo Obrigado porque tu estás aqui No nosso meio Para servir ao teu povo Mas pode ser Deus Que tem algum líder Que precisa de uma mudança Porque ele tem tido Muita palha Dentro da sua vida Mas tu pode mudar isto Hoje Deus Só eu tenho uma pergunta Tem alguém aqui Que foi tocado através desta mensagem Sentiu a presença de Deus Através desta mensagem Que algo começou a queimar Dentro de você E sentiu que esta mensagem Foi pessoal para você Eu sei que esta mensagem Foi pessoal para você E eu quero que você venha Aqui na frente Porque eu quero orar Para que o fogo de Deus Venha sobre a sua vida Se você quer Venha agora E venha rápido Porque nós não temos muito tempo Você é corajoso Por ter aceitado este convite Você não sabe o que o fogo vai fazer com você Então eu convido a você Tão somente para estar em silêncio Tão somente em silêncio agora Tão somente em silêncio agora Por favor E agora com a voz lá dentro Do seu coração Diga para Jesus O porquê você está aqui Ele está escutando você Então somente diga para Ele Lá dentro do seu coração Enquanto você está aí de joelho Enquanto você está aí de joelho Enquanto você escuta esta palavra Faça isso agora Faça isto agora Ele entende rapidamente Ele entende rapidamente Claro, Ele te conhece Mas Ele quer que você fale com Ele E agora diga para Ele Jesus, toca-me com o teu fogo Permita-o que te batize com o fogo Para queimar as palhas Permita-o fazer isto E ele vai começar E ele vai começar Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Pois tu és o rei dos reis E Senhor dos senhores Queima Senhor as nossas palhas Tira Senhor Como Davi Senhor Nós te pedimos Sonda Conhece-nos Senhor Oh Deus Vai lá dentro Senhor E tira Senhor Que não te agrada Tira Senhor Tira Senhor Que possamos diminuir Senhor E que tu apareça A tua glória Senhor Que o teu nome Senhor Seja glorificado e honrado Em nossas vidas Senhor E não nós mesmos Senhor Porque nós não somos nada Somos pó Somos cinza Mas dependemos de ti Dependemos da tua glória Dependemos da tua unção Sobre as nossas vidas Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Cristo O teu filho amado Aquele que vive e reina Em nome de Jesus Oh aleluia 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 Te adoramos Senhor Te adoramos Senhor Te glorificamos Senhor Tu és aquele Que pode todas as coisas Oh aleluia 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 Traz a harpa E a harpa Glória a Deus Aleluia 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 Glória ao teu nome Jesus Glória ao teu nome Jesus Te louvamos Senhor Te engrandecemos Glória 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 Fogo divino Fogo divino aí Glória ao teu nome Jesus Chama o pastor Joel Pastor Joel lá Alguém Chama alguém Oh aleluia 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 Te louvamos Senhor Te engrandecemos Senhor Glória ao teu nome Jesus Glória ao teu nome Jesus Glória ao teu nome Jesus Te louvamos Senhor Te engrandecemos Te damos honras Oh aleluia 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 Tu és santo Senhor Tu és poderoso Tu és justo Tu és maravilhoso Tu és conselheiro Tu és digno meu Senhor Glória a Deus Aleluia 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 Santo e poderoso És tu Senhor Aleluia Aleluia Glória Glória te damos Senhor Fogo divino Clamamos por ti Vem lá do alto Vem desce aqui Oh vem despertar-nos Com o teu fulgor Vem inflamar-nos Com o teu calor Desce do alto Bendito fogo Desce poder celestial Desce do alto Bendito fogo Vem chama pentecostal Desce espírito consolador Desce e enche-nos de santo amor Desce ao mundo Desce ao mundo Nos mostra Jesus Dá-nos poder vida Graça e luz Desce do alto Bendito fogo Desce poder celestial Desce do alto Bendito fogo Vem chama pentecostal Arde em minha alma Arde em minha alma Oh chama de amor Arde em meu peito E dá-me valor Consome todos os restos do mal Desce já oh fogo pentecostal Desce do alto Bendito fogo Desce poder celestial Desce poder celestial Desce do alto Bendito fogo Vem chama pentecostal Vem chama pentecostal Vamos estar de volta De volta às três e meia Aleluia Praise God God bless you Glória a Jesus A Verso B également Um bate炀 B Kyle God B A En A A A A E . E aí 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 Boa tarde a todos Boa tarde a todos Boa tarde a todos Queremos chamar a todos que vão participar do workshop deste momento, das 15h30, a tomar seus assentos. E aí 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 capítulo 2 Gênesis 2, 21 e 22 a palavra de Deus nos diz assim capítulo 2, versos 21 e 22 então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem transformou-a numa mulher e lhe a trouxe e lhe disse esta afinal é o osso é o osso dos seus ossos e carne da minha carne chamar-se a varoa porquanto do varão foi tomado então o Senhor causou o homem a caver em um dorme e enquanto ele estava dormindo ele pegou uma de osso do homem e então abriu o lugar com carne então o Senhor Deus fez uma mulher que osso do homem lhe levou e lhe levou para o homem bem, pode se assentar o nosso tema aqui trata-se da mulher e nós acabamos de ler aqui a criação da mulher e a mulher foi criada porque ela fez falta nesta terra estamos falando esta tarde sobre a mulher e agora nós apenas lemos na Bíblia a criação da mulher e ela foi construída por Deus porque Ele identificou a necessidade de ter a mulher e ela foi criada para o homem para ser esposa ajudadora subordinada produtora e para a glória do homem e Deus fez a mulher para o homem ser esposa ser esposa ser produtora e para a glória para o homem esta primeira mulher é Eva a qual levou também o primeiro homem a pecar esta primeira mulher é Eva que também fez o homem a pecar e o homem pecou porque na verdade ele não obedeceu a voz de Deus e a verdade o homem a pecar porque ele desobei a ordem do Deus para cuidar da mulher e agora ouvindo a sua mulher é cometido do primeiro pecado imagem da mulher na Bíblia que é Rebeca ela agiu de forma errada instruindo ao seu filho Jacó para enganar a seu pai para tomar uma posição que não era dele e com isso ela trouxe o ódio a separação e a tristeza na família traz o ódio a separação e a tristeza para a família os exemplos negativos na Bíblia não é para nos fortalecer a errar quando vemos negativos na Bíblia não é para nos dar um incentivo para proceder errado mas sim para observar e não cairmos no mesmo erro mas é na Bíblia então podemos observá-lo e não cometemos o mesmo erro agora nós temos um exemplo de mulher que a Bíblia diz que está em Provérbios 31 quando nós lemos o livro de Provérbios 31 nós vemos o homem a mulher que é o exemplo de Deus e esta mulher feliz o homem quer encontrar e realmente feliz é o homem que encontrou essa mulher e a Bíblia diz que ela é valiosa confiável trabalhadora ela sabe avaliar administrar negociar produzir vender e ela sabe fazer o bem em Provérbios 31 a Bíblia diz essa mulher ela tem um valor avaliar ela é trabalhadora você pode confiar em ela ela sabe como avaliar as coisas ela sabe como administrar negociar produz vendendo e para procurar o bem a Bíblia diz que nós temos o provimento e o suprimento e a mulher sábia ela é a mulher que conquista o suprimento que é a fartura onde fica as sobras a Bíblia diz a Bíblia diz que nós precisamos a provisão e a mulher do exemplo do livro Proverbs sabe como trazer para a família a mulher não vê distância para buscar o fruto que é necessário para a sua casa e para a sociedade onde ela vive ela não é preguiçosa faz tudo com disposição e amor sem reclamação ela sempre tem luz e a luz que ela tem ela faz resplandecer dentro de casa e fora de casa ela tem sua própria luz e brilha sua luz para a sociedade e para a sua família o seu marido deve ser respeitado e cuidado por ela essa é uma mulher que respeita e se cuida do seu marido eu vou abrir um pouquinho aqui vou pedir o meu marido para se colocar em pé reverendo Plínio Luvisoto eu quero fazer uma pausa agora e apresentar para você meu marido o reverendo Plínio Luvisoto o qual juntos fazemos a obra do Senhor nosso Deus eu e meu marido trabalham juntos para fazer o trabalho do Deus a palavra a palavra de Deus diz que a mulher sábia ela é revestida de força de dignidade e ela sorri do futuro porque ele está garantido a Bíblia diz que uma mulher sábia sabe exatamente o que está no futuro e ela sorriu para o futuro porque sua vida está na Bíblia ela sabe falar certo na hora certa ensina com amor para produzir o que é bom ela sabe como falar o certo coisa no certo momento e com toda a amor ela cuida dos teus filhos dá a eles tempo de qualidade tempo de qualidade não quer dizer que ela tem que ficar o tempo todo com os filhos mas o tempo que ela dedica para os filhos é um tempo de qualidade de amor e que venha marcar a vida dos teus filhos para o amanhã não significa que você tem que ter todo o tempo com os filhos e filhos mas quando você tem esse tempo é um tempo que impacta suas vidas a mulher de provérbio ela é reconhecida e elogiada pelo esposo e pelos filhos a mulher de provérbio 31 ela é reconhecida e também praia por seu esposo e seus filhos e filhos é uma mulher bela ela sabe se trajar é uma mulher elegante sem ser uma mulher vulgar ela teme ao senhor ela leva o senhor a sério o elogio na vida da mulher sábia não a transtorna ela se mantém determinada quando ela recebeu do esposo e da sociedade não afeta ela mantém foco na sua vida a bíblia fala da diferença da mulher do velho testamento e a mulher do novo testamento a bíblia fala there is a difference between the woman of the new testament and the new testament the woman from the old testament she had the holy spirit of over her life Debra é um exemplo para isso ela poderia administrar seu tempo ela se posicionava com firmeza como líder de uma nação tinha que se posicionar corretamente em juízes 4 e 5 diz que ela dividia tão bem o seu tempo que havia tempo para ela ser conselheira juízes 4 e 5 em juízes 4 e 5 a bíblia diz que ela era tão boa na administração que ela poderia administrar seu tempo e também ser uma concern com a nação eu não posso deixar de falar aqui de Abigail esposa de Nabal eu não posso deixar de falar aqui de Abigail esposa de Nabal esposa de Nabal 1 Samuel 25, 23 diz que ela soube ouvir e receber uma má notícia ela soube analisar e agir para evitar a sua própria destruição e da sua família sobre enfrentar a emergência com inteligência e sabedoria o que Eva levou Adão a pecar nós encontramos aqui Débora impedindo de Davi pecar, errar e levou ela a ponderar e parou a córrela que estava em Davi em Gênesis nós vimos Eve take Adão to the scene mas agora nós vemos Abigail stopping David e não permitindo ele to go to the scene o novo testamento traz para nós a oportunidade de sermos mulher total a mulher do novo testamento tem a oportunidade de ser uma mulher completa a mulher total é a mulher cristã a mulher total é a mulher cristã nós falamos que no velho testamento o Espírito Santo estava sobre a mulher acima da mulher as we said on the old testament the holy spirit was over the woman hoje o Espírito Santo está dentro da mulher agindo na mulher e agindo através da mulher but now in the new testament and nowadays the holy spirit is inside the woman transforming her life ela tem Jesus no seu coração e recebeu o mesmo Espírito Santo que os homens receberam the woman of the new testament she has a Jesus Christ inside her heart and the same holy spirit that the men recebeu receber o Espírito Santo igual ao homem não para competir com ele nem guerrear com ele the woman that received the holy spirit she is not standing to compete to the man but to be just side by side with the man e como auxiliadora como mulher total ela sabe que ela tem um chamado específico de Deus para cumprir o seu marido também the complete woman she knows she knows she has a call from God to her life o ajudante sempre é aquele que trabalha mais she is the helper and the helper always works much more então a mulher cumpre o seu papel o seu propósito o seu chamado e ajuda o homem a cumprir o seu chamado também she is a woman that will answer to her call but also help her man to answer to his call nós encontramos Maria mãe de Jesus ela soube ouvir Deus we can see Mary the mother of Jesus she knew how to listen to God ela soube ouvir se submeter e administrar a situação she knew how to listen but also how to answer to the call and how to administrate that situation aparentemente ela estava perdendo tudo que ela queria ao obedecer ao Senhor when you see that situation apparently she was losing everything just to obey the Lord ela poderia ser apedrejada rejeitada haveria muito choro ela seria desonrada e ela perderia o seu marido e o seu filho mas ela confiou em Deus e não teve perda somente ganho e ela recebeu com isso o nome de bem aventurada e ela recebeu um bom nome entre todas as mulheres por desatia mãe física do nosso salvador a física mother of our savior a mulher do novo testamento ela é uma mulher que foi valorizada hoje a mulher nós temos um marido só para nós a mulher do novo testamento é uma mulher que recebe valor porque no novo testamento a mulher tem um nome exclusivo para ela a mulher deve saber ser dona de casa ela pode administrar sua casa Marta e Maria as duas sabiam administrar mas não administrava bem cada horário cada coisa que entraria no seu próprio horário quando nós vemos algumas mulheres no mundo nós vemos que elas podem administrar suas casas com o bom tempo e as boas ações em Lucas 2 37 diz que Ana uma mulher que ficou casada sete anos em o livro de Luke capítulo 2 verso 37 nós vemos uma mulher chamada Ana e aqui relata que Ana já estava com 84 anos e passava dia e noite adorando a Deus na igreja e a Bíblia diz que Ana era 82 anos e passava todo o tempo na casa de Deus pregando e pregando a Deus Ana Ana foi a primeira mulher a pregar a um judeu acerca do Senhor Jesus sobre Jesus Espírito essa essa conferência ela é pentecostal e no Velho Testamento essa conferência é uma pentecostal conferência quando vemos e olhamos no Velho Testamento a Bíblia fala sobre o Espírito do Senhor a Bíblia diz sobre o Espírito do Senhor ela é colocada sobre o homem para conectar o homem a Deus para conectar o homem com Deus e agora sem o Espírito do Senhor Deus não se comunicava com o homem e esse Espírito estava sobre Adão e Eva e foi desconectado pelo pecado foi interrompido essa conexão essa ligação pelo pecado e a conexão entre o homem e o Deus foi rompida pelo pecado e a palavra de Deus disse para nós Adão perdeu a comunicação com Deus e perdeu também o direito de ter o Espírito do Senhor acima dele o homem perdeu a conexão com Deus e também perdeu o direito de ter o Espírito do Senhor em sua vida entrou o pecado e a morte no mundo toda vez que há uma quebra de aliança é a entrada do pecado e da separação de Deus houve uma interrupção o Espírito estava sobre quem tinha aliança com Deus o Espírito só permaneceu com as pessoas que tinham aliança com Deus e agora eles já não tinham mais essa conexão com Deus e agora nós encontramos no Velho Testamento que ninguém pedia o Espírito do Senhor e nós vemos desde o longo tempo no Velho Testamento que ninguém estava cantando pelo Espírito mas Deus separava alguém para uma missão específica e colocava o Espírito sobre mas quando Deus separou alguém para um trabalho específico para uma missão específica para realizar um chamado de Deus de Deus Moisés liderou com tanta sabedoria Moisés liderou com tanta sabedoria com o Espírito de Deus sobre ele e não dentro dele e ele veio do Espírito Espírito mas sobre sua vida e não dentro de sua vida dois observações temos que ver dois pontos o primeiro o Espírito estava sobre sua mas apenas sobre não dependia da decisão do homem mas apenas de Deus não foi resultado da procura do homem mas resultado da decisão de Deus de enviar o Espírito no Espírito do Senhor não estava disponível para quem quisesse naquela época o Espírito não estava disponível para todos em qualquer lugar quando Deus levantava o líder ele colocava sobre ele o Espírito está em Juízes 3 9 e 10 quando vemos o livro de Judes vemos que quando Deus separa alguém para um especial trabalho na terra então Deus enviou o Espírito naquela vida o povo de Deus clamou por um libertador então a gente estava chorando por um libertador e Deus levantou Itiniel e então Deus tomou Itiniel e Deus colocou sobre Itiniel o Espírito e não dentro dele e então Deus colocou o Espírito sobre a vida de Itiniel era uma nuvem Gideão Gideão o Senhor levantou como juiz e também com Gideão que Deus levantou com um juiz e a palavra do Senhor diz que o Senhor fez com que o Espírito dele se apoderasse e a Bíblia diz que o Espírito o Espírito do Senhor tomou a cidadania de sua vida a Bíblia diz que Saúl perdeu o Espírito do Senhor porque rejeitou a palavra do Senhor e quando ele rejeita a palavra do Senhor o Senhor o rejeita e afasta o Espírito dele de Saúl e quando o Espírito do Senhor é afastado de alguém automaticamente o atormentador é que chega está em 1 Samuel 15 e 26 podemos ver na Bíblia no livro de 1 Samuel no capítulo 15 verso 26 em Saúl acabou a função que Deus tinha dado para ele e foi cortada a comunicação quando quando o Espírito mas agora no Novo Testamento nós podemos ver o Espírito Santo dentro de cada um de nós e a Bíblia diz que agora nós temos uma porta aberta para todos procurar o Espírito Santo nós queremos o Espírito Santo dentro de nós porque é Deus dentro de nós nós precisamos e queremos o Espírito Santo dentro de nós porque é a presença de Deus dentro de nós quando o ser humano tem o Espírito Santo dentro de sua vida na mesma hora Deus pode comunicar com a pessoa uma coisa é termos o Espírito Santo de Deus no Novo Testamento dentro de nós e outra coisa é sermos batizados no Espírito Santo uma coisa é receber o Espírito Santo dentro de nossas vidas e outra coisa é ser batizado pelo Espírito Santo devemos sempre desejar o Espírito Santo porque precisamos ter a comunicação diária estabelecida com Deus Deus na pessoa Deus na pessoa de Jesus desce para dar e distribuir o Espírito Santo Deus na pessoa de Jesus não havia nenhuma instrução não havia nenhuma instrução para se buscar o Espírito Santo quando nós lemos o livro de João capítulo 7 verso 39 nós vemos que até aquela época não havia instrução sobre como receber o Espírito Santo porque Jesus ainda não tinha sido glorificado porque naquela época Jesus Cristo ainda não foi glorificado ainda no dia Pentecostal o Espírito Santo foi colocado à nossa disposição no dia Pentecostal God put the Holy Spirit available for everyone e para que e por que queremos o Espírito Santo but we need to know how and why we want the Holy Spirit in our lives e por que buscar também o batismo no Espírito Santo and why you have to search for the batismo of the Holy Spirit no dia de Pentecostal foi dado a nossa oportunidade because in the day of the Pentecostal we start to have this opportunity in our lives to have a dunamis inside us dunamis é poder que explode qualquer coisa que está na frente dunamis é a poder que explode tudo que se colocou em frente de você dunamis é a ousadia de Deus em nós dunamis é a poder de Deus inside us com dunamis nós vencermos o invencível com dunamis nós podemos vencer tudo o invencível mas tudo tem que ser para a glória de Deus o Pai mas tudo tem que ser para a glória de Deus o Pai mas tudo tem que ser para a glória de Deus o Pai o batismo no Espírito Santo e o Espírito Santo está à disposição daqueles que querem uma ligação perfeita com Deus no livro em João em capítulo 3 vamos ver Deus dizendo que o Espírito Santo está disponível para todos que devem ser conectados com Deus nós sabemos nós sabemos que para nós aceitarmos Jesus foi necessário uma ação do Espírito Santo em nós foi o Espírito Santo que nos convenceu que sem Jesus estamos perdidos mas com Jesus estamos achados e com o Espírito Santo temos ousadia para fazermos o que nunca foi feito a igreja está vivendo o momento de buscar mais o Espírito Santo buscar mais esse poder mais esse poder porque o que foi feito até aqui é bom porque tudo que já foi feito até agora é bom mas o que precisamos fazer daqui para frente tem que ser melhor mas nós temos que fazer coisas melhores de agora a igreja do Senhor não pode ser tímida a igreja do Senhor tem que usar ousadia a igreja do Senhor tem que usar sua poder mas não é ousadia que vem de nós mesmos mas não é uma poder eu quero falar com as mulheres eu quero falar com as mulheres mulheres nós temos um compromisso com a terra e com o céu mulheres nós temos um compromisso com a terra e com o céu nós somos produtoras nós temos que produzir na terra o que vai morar no céu que vai para isso e para isso nós precisamos ter a sabedoria receber a sabedoria de administrar o nosso tempo para administrar o nosso tempo nós precisamos fazer todas as coisas e separar o tempo de Deus nós não podemos colocar Deus em segundo e terceiro e quarto lugar que Ele não vai aceitar nós não podemos colocar Deus na segunda ou terceira posição em nossa vida porque Deus não aceita a segunda ou terceira posição e nós mulheres temos facilidade de comunicação mas o que temos comunicado a mulher pode comunicar muito fácil mas tem que saber o que tem sido comunicado quando alguém olhe para sua fruta eles querem ser como você qual é a diferença que nós temos feito na nossa cidade no nosso baile na nossa igreja qual é a diferença que foi feita por nós em nossa cidade em nossa cidade em nossa na nossa na nossa na nossa vamos olhar para as mulheres do novo testamento que saia e pregava a palavra do Senhor que tem que ler o novo testamento para ver essas mulheres que vão e pregam a palavra do Senhor quando eu falo sobre pregarem a palavra do Senhor não está incluído só púlpito não está incluído só púlpito um dia o Senhor disse um dia Deus disse Dionísia vá para as ruas vá para as ruas pregue nas esquinas pregue nas esquinas onde você puder e eu te darei e eu te darei quantos púlpitos você quiser quantos púlpitos você quiser e hoje eu tenho e hoje quantos púlpitos eu quiser eu posso púlpitos em qualquer lugar quando eu quiser mas eu ainda amo púlpitos 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 e pregamos pregamos em todo lugar onde tem gente onde podemos encontrar alguém é um lugar para pregar é um lugar para produzir não chegaremos ao Senhor com as mãos vazias o que é que vamos apresentar a Ele é um fruto tímido ou é um fruto de ousadia nós precisamos reavaliar o que nós temos feito com a vida que Deus dá para nós a cada dia hoje é o presente não é o passado e não é o futuro é hoje que é o presente porque Deus nos deu de presente e Ele nos presenteou hoje com a vida para produzirmos vida porque Ele quer nós produzirmos vida a mulher é produtora é produtora de vida eu mostrei aqui na palavra eu mostrei aqui na palavra dois exemplos negativos para não sermos iguais porque você tem que olhar para isso e não ser o mesmo e mostrei dois exemplos positivos e nós podemos fazer melhor que nós podemos fazer melhor não para sermos as melhores para fazer melhor não para nos glorificar nós mas para produzir o melhor para Deus que confia em nós mas para produzir o melhor um dia Deus nos chamará um dia Deus nos chamará e Ele perguntará e você nos perguntará eu coloquei o equipamento a sua disposição disponível para você eu coloquei o Espírito Santo e não te proibir de tê-lo e você não proibiu de ter quanto você quis dele quanto você buscou dele quanto você procurou e o que você fez com ele e o que você fez com ele fez com ele sabe o início é muito bom o meio é bom mas o que conta é o final das nossas vidas nós temos que saber que o começo é muito bom o meio também é bom mas o que você conta a Deus é o fim de nossas vidas e de nossas frutas nós temos que chegar a Deus e dizer Senhor queremos cumprir o seu propósito na terra a tempo fora de tempo nós precisamos chegar nos lugares revestidos deste poder nós temos que ir para os lugares todos os lugares que ele se acolhou por este poder a Bíblia diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo a Bíblia diz que no Pentecostal todos todos estavam cheios do Espírito Santo será que nós todos hoje estamos cheios do Espírito Santo e a questão é hoje todos estão cheios do Espírito Santo estar cheios do Espírito Santo é estar exatamente segundo a vontade de Deus ser cheios do Espírito Santo é ser cheios do Espírito Santo há muitas pessoas buscando o Espírito Santo porque quer ter os seus dons nós vemos muitas pessoas procurando o Espírito Santo só para receber dons os dons do Espírito Santo vai trazer até nós uma cobrança mas quando nós recebemos os dons do Espírito Santo nós também recebemos uma responsabilidade porque os dons do Espírito Santo não é para dizermos que temos dons porque Deus não dá o don do Espírito do Espírito Santo a alguém apenas para essas pessoas dizer eu tenho esse dons são na verdade dons para produzirmos frutos do Espírito Santo esses dons do Espírito Santo são enviados por Deus para nos poder produzir frutos para o Espírito Santo em 1 Coríntios 2 de 7 a 11 diz que agora o Espírito Santo não está sobre nós mas Ele está dentro de nós há uma ligação profunda quando nós olhamos no livro de 1 Coríntios capítulo 12 versos 7 a 11 nós vemos que o Espírito Santo está dentro de nós para procurar o Espírito Santo amém todas as mulheres conhecem muito bem sobre o ferro para passar suas roupas sabe não é suficiente você ir numa loja comprar o ferro que a sua roupa já está toda passada não é suficiente você ir a uma loja comprar um ferro e olhar para sua roupa e dizer ok eu comprei um ferro agora minha roupa está ok o ferro tem que estar conectado na eletricidade ele tem que receber algo para cumprir o propósito para o qual ele foi feito assim somos nós não basta ser só crente nós precisamos estar conectados o mundo está olhando para nós o mundo está enxergando as nossas divisões quando a Bíblia diz que nós somos um muitas vezes perdemos tanto tempo com coisas que não edificam que não trazem bons frutos porque está faltando conectar porque estamos não conectados quando o ferro está quente quando o fogo está warm uma mão pega aquele ferro e começa a alisar a roupa uma mão é suficiente para tomar aquele ferro e fazer o clove bom e você precisa se aquecer pelo Espírito Santo da mesma que nós precisamos ser furados por o Espírito Santo e a mão do poderoso Espírito Santo vai conduzir a cada um de nós para fazer a vontade do Pai se tentarmos passar roupas sem ligar o ferro na energia se você tentar passar a roupa sem conectar o fogo com o eletrista não teremos resultados porque está um tempo em que os cristãos estão tão cansados é um tempo em que os cristãos estão tão cansados porque o tempo de aquecimento está muito pouco porque o tempo para ser fechado pelo Espírito Santo é um pequeno tempo recebemos um calorzinho do Espírito Santo e já nos damos por satisfeitos você nos dá satisfeitos eu sou professor do Instituto de Teologia eu ensino na escola bíblica e eu costumo falar para os meus alunos e eu digo aos meus alunos que na vida cristã é comparado é o mesmo como um trem de ferro onde tem a máquina e tem os vagões e a máquina é o fato a máquina é o fato e o fato é que somos salvos o fato é o Espírito Santo o Espírito Santo foi dado a nós foi dado a nós e o outro vagão o primeiro vagão é a fé é a fé a fé nos leva a acreditar no fato quando temos a fé e o fato nos leva a viver pela fé e aí tem o segundo vagão e aí tem o segundo vagão que é o vagão das emoções tem muitos crentes buscando emoções eu quero dizer que o trem caminha sem o vagão das emoções eu quero te dizer esta tarde que o trem de nossas vidas pode ir embora sem o vagão das emoções não caminha sem a máquina mas a carinha das emoções não pode ir embora sem a máquina as emoções não são condenadas por Deus Deus não condena as emoções mas a emoção não é nosso objetivo depois de buscarmos a Deus depois de buscarmos o Senhor nos abastecermos do Espírito Santo nos abastecermos Ele pode se quiser Ele pode trazer emoções para nós trazer emoções para nós e aí podemos pular podemos gritar podemos dançar podemos dançar porque o Espírito Santo conduz porque o Espírito Santo conduz mas não podemos ficar só nisso mas não podemos parar em termos em emoções Deus nos quer inteiros Deus nos por completo e Ele nos presenteou com essa conferência no Brasil e nós recebemos esse dono de Deus nessa conferência aqui no Brasil e hoje eu vi o pastor ministrar que muitas vezes nós pregamos muito sobre oração sobre busca de Deus e eu vi ontem o pregador dizendo a nós que às vezes nós falamos sobre procurar o Senhor mas não buscamos como falamos que temos que buscar nós precisamos nos organizar não podemos deixar para depois há tempo para todo propósito da face da terra não use o tempo de Deus para outra coisa use para o próprio Deus use o tempo para Deus só para Deus não deixe a sua vida de oração não deixe a sua vida de oração ser para o momento como ser só para um momento quando você não tem tempo para fazer alguma coisa oração é se encontrar com Deus e nós temos que ter convicção deste encontro ele não existiu se dissermos que encontramos com Deus e neste encontro de oração Deus não nos marcou não houve encontro quando alguém diz eu tive um encontro com Deus mas não não foi verdade Deus se achega a quem tem responsabilidade com ele nós encontramos a palavra de Deus dizendo que a mulher sabe aquela que tem ao Senhor nós olhamos na Bíblia e dizemos que a Bíblia diz a wise mulher é a que tem tempo para Deus o que temer o Senhor é levar ele a sério é ter convicção de quem realmente ele é é ser convicto de quem Deus é em nossa vida nós precisamos de Deus não Deus nos o privilégio de participar do projeto dele para a humanidade eu quero falar com você cria sua agenda de oração porque se você não criar uma agenda de oração você vai fazer pedaços de oração pedaços de oração não leva a lugar nenhum e não traz resultado nenhum pequenos pedaços de oração não levam a um lugar importante para orar temos que ter um propósito a que orar nós precisamos ter um bom propósito para orar oração saber e lembrar que já falamos com Deus sobre esse subjeto e isso é na presença do Senhor e ele disse a nos pediu e recebem nós nos apresentamos a Deus e mais uma vez aqui estou Senhor precisamos apresentar antes de Deus e dizer mais de novo estou aqui para trazer isso a você mas temos que ter convicção que já está na mão de Deus mas temos que ser convictados que essa situação está na mão de Deus e quem traz essa convicção é o Espírito Santo de Deus e quem traz essa convicção é apenas o Espírito de Deus precisamos levar as pessoas a buscar o batismo no Espírito Santo precisamos levar as pessoas para procurar o Espírito e também o batismo do Espírito porque quem é batizado no Espírito Santo passa a falar em outras línguas porque quem é baptizado pelo Espírito sabe outras línguas que são línguas estranhas e muda nossa maneira de falar nós temos outras coisas para falar que glorificam a nossa boca é emprestada para Deus para Deus usá-la para estabelecer o reino dele para estabelecer o reino na face da terra em reserva eu quero convidar vocês para vir à frente eu quero convidar vocês a vir aqui na frente eu quero nesta oração como ferro elétrico ou uma extensão de telefone nós vamos nos ligar em Deus eu quero convidar vocês a deixar seu lugar e vir aqui na frente eu quero orar para você e pedir a connexão do fogo do Espírito eu não estou satisfeito com o meu nível de vida espiritual porque o dia que ficarmos satisfeitos é porque nós achamos que já estamos igual a Deus é porque nós pensamos que estamos o mesmo de Deus e na verdade por mais que cresçamos nunca vamos chegar à estatura de Cristo porque sempre seremos dependentes de Ele depender de Deus depender de Jesus depender do Espírito Santo é algo precioso é algo contínuo é algo todo dia é algo para todos em nossas vidas se você vai realizar a obra de Deus sem convidar Deus e o Espírito Santo para estar com você você vai fazer na força do braço e por isso sentimos tanto cansaço eu vou fazer porque tenho o privilégio de fazer mas tem que dizer eu posso fazer isso porque eu recebo esse privilégio de Deus eu quero orientar você se é que posso que quando você for realizar a obra de Deus eu tenho que dizer agora se eu posso fazer isso quando você vai fazer o trabalho de Deus e você voltar e não estiver tão animado com aquilo que você fez e você voltar e não estiver tão animado com aquilo que você fez mas não estamos tão animados com aquilo que você fez a próxima vez a fazer a próxima vez que você vai fazer o trabalho separa um bom tempo e vai buscar e vai procurar a companhia o Espírito Santo e o túnel de Deus e o túnel de Deus na sua vida eu já tive a responsabilidade de caminhar debaixo de trem funcionando debaixo de trem funcionando mas eu sabia que o Senhor estava comigo que o Senhor estava comigo e quando nós temos convicção que o Senhor está conosco que o Espírito Santo e o Deus estão com nós nós podemos saber que Ele cuida de cada um de nós que Ele está nos convicção que o Senhor está nos convicção 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 cada um daqueles que estão aqui meu Pai e eu pedo que todos aqui sejam que todos que estão cheios transbordem do teu Espírito Santo o Espírito de Deus o Espírito de Deus nos instrua como fazer nós queremos usufruir deste poder que não é vendido mas é dado mas é dado a quem desejar a quem desejar oh Espírito Santo oh Espírito Santo encha-nos de ti Espírito Santo se queremos ver o Brasil mudar o Espírito Santo se você quiser ver o Brasil cheio do Espírito Santo a mudança vai começar em nós a mudança sairá a partir de nós it had to start with us we have to show and make the difference in this earth oh Espírito Santo oh Holy Spirit where we go that has a difference within the peace become now the power become now renew your church God that the church can live by the fact and by the faith and have that emotion but in the third place confirm oh God make your church glad and we thank you so much in the name of Jesus glory to the God glory to the Lord God bless you all and I also bless you in the name of Jesus hallelujah hallelujah now we have a break time until we have the end of the afternoon plenary here okay God bless you all humble and you amen to us with the name you have a break time and I'm sure E aí 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 E aí